Música Ora boas pessoal aqui o JN14 estou aqui com um novo jogo para o canal E já que agora que tenho que botar um novo porquê que não irei trazer jogos novos e variados e o caraço assim Estamos aqui no mapa do Vakara no Call of Duty MW3 E pronto é um novo jogo para ir para o canal Confesso muito pouco tenho jogado a isto E as armas não estou a ser muito coisas por causa do Prestige que não há chance de fazer mas eu gostei do jogo O JN14 está identificado E pessoal Isto aqui é um novo jogo para trazer Eu não irei trazer Está aqui Eu vi Eu vi Eu irei trazer Jogos Não irei trazer uma série Nem assim coisa Quando acontecer irei gravar E isso E depois irei pôr no canal São jogos assim variados E pronto Espero que cresça E como podem ver Eu estou a gravar e a jogar isto no Ultra Sem problemas nenhum Nada 60 fps É para vocês verem O outro computador eu não consegui gravar isto Não consegui mesmo no logo Os minis Para vocês verem qual este computador é o LP Eu sei que não é o melhor que anda ai mas É muito bom É muito bom E pessoal Como eu tenho o computador novo Eu gostava que vocês vejam dicas De Estás a fazer uma mamada A htm Ok Pessoal Digam que jogos é que vocês querem que traga Para o canal Outras variedades de jogos Sem ser NW Como já viram Já chega de Minecraft E pronto E coisa Por isso pessoal Digam ai Outras variedades E Pessoal Eu sou um grande Eu sou um grande Eu sou um grande Muito pouco Muito pouco Sei jogar isto E E pessoal Diga-me dicas Como jogar isto Sabia jogar melhor isto E agora Isto foi Não fui eu que sabia até este nível Foi um amigo meu, por isso é que está neste nível. Pessoal, digam aí. Jogos para o canal, outra variedade, talvez Gotham City para o canal, que é um jogo que está free no Steam. Não, vou ter de boa da vida. Está free no Steam, todos podem jogar, por isso que não trazem. Pessoal, olá, adeus. Dois facadas, que bicho. E talvez tenha nada a pensar, não sei, só se vocês disserem aí nos comentários. Trazer amnésia para o canal com facecam. Não sei pessoal, vocês, dizem, vocês é que sabem. Não sei se vou trazer ou não. Fiz o alquilo agora mesmo, sem saber, por causa do meu canal. E por acaso, está aqui um gato. Fiz o alquilo também. E eu sou o grande anome disto. Eu sei muito pouco jogar disto. Muitas poucas vezes é isto. A melhor arma que eu sei jogar é com esta. E não sei o que dizer mais. Pessoal, agora tenho tentado aumentar o feedback do boss, mas antes há uns vídeos atrás. Tem sido bem reduzidos. Talvez tenha sido por causa das férias ou antes. Mas pessoal, estou a aumentar o feedback. Eu gostava imenso. Trazer... Trazer nada. Aumentar o feedback. Comentarem, comentarem mais. Pessoal, agradeci imenso, acredito. E na última semana, de semana passada, Eu vou acertar isso que foi na semana passada, exatamente. E eu também vou acertar no cu. Na semana passada, exatamente. Eu e os suíços, temos estado a fazer livestreams. Mas muitas livestreams variáveis. Vários jogos. E está agora ao meio de cima. Eu estou aqui a mandar-me coronadas no cu. E aqui me peda-me-lhe. Para começar a estar acampado. E pessoal... Tem sido... Tem sido... O que é o Mega? What the fuck? Tem sido um... Um... Livestream mais ou menos dia 5 dia não. De vez em quando. E temos estado a convivir com o pessoal e o coração. E está aqui mesmo. E eu vi aqui uma bolinha vermelha. Eu vi. Eu levo ter que me lock-back na arma. Não foi. Eu vou... E pessoal... Acho que vou trazer convivados aqui para o canal. Ligam quem queira ver aqui no canal. Para vocês jogarem comigo. E dar umas batidinhas. E o caraças e... E o cara... Eu sei... Eu sei que está aqui um... E não sei porque é que vais com essa arma. Também. De novo. E pessoal... E vão lá. Falta um... Eu vi. Eu vi o 40. Hum... 3 minutos e bom. Ainda temos tempo para estar aqui a jogar. E há uma história de 10. Não, por isso está sempre mal. Bora, bora, bora. Hum... Eu já... Por acaso... Isto é a segunda vez que estou a gravar isto. Hum... A primeira vez que gravei. Foi... Deu-me uma falta. É que só gravou as partes ao carregar outra coisa. Só... Não sei o que é que se passou. Mas... Portanto... Estupidez. Eu vi-tei. Eu vi-tei. Eu vi-tei. Eu vi-tei. Hum... E já agora pessoal... Eu tenho... Tem aqui um... Uau... Hum... Tô com um problema. Problema como tinhas. Hum... Eu não consigo... Não consigo instalar o... Não consigo... Não consigo... Não consigo... Não consigo... Não consigo. Não consigo. Não consigo e abri-lo. Ao abrir, eu... Mama-me... Os... Os controles do VAT e do PC a todos. Mamados completamente. E... Eu não sei... Hum... Gostava... Tipo... Se alguém soubesse... Se alguém já disse... Au... 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 Ao... Se já aconteceu isso com alguém, ou... ...se contato aqui... ... já aconteceu isso com alguém... Ah, eu falo... ... não! Já aconteceu isso com alguém... ... se pronto... ... achava que me dissessem... ... se alguma coisa... ... ou por direito... ... já agora é um Windows 7... ... e pronto... ... e pronto... ... não consigo gravar com o... ... o Fraps porque ele não me deixava ir... ... e eu gostava muito de gravar com o Fraps... ... com o Fraps... ... que ele é um programa de verdade muito chique... ... que eu gosto de verdade de gravar... ... e pronto... ... é o que dá... ... só ele tinha aí... ... como já disse... ... com as três vezes... ... e como ele tem uma custom... ... por isso fico com ela... ... e como está aqui um... ... ah, ah, ah... ... esconde, 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 esconde... ... não! ... por trás Camilo... ... humm... ... como eu já disse... ... humm... ... com as três vezes... ... e isto está a acabar... ... humm... ... e com os jogos... ... que é no canal... ... pessoal... ... humm... ... mas obrigado para o canal... ... nunca... ... estás aqui Camilo... ... ah, morreu... ... ah, o Camilo... ... humm... ... 13-14... ... nada mal, nada mal... ... para uma das primeiras vezes... ... que tenho jogado a isto... ... humm... ... pessoal... ... ali... ... variedade no canal... ... que eu gostava de trazer... ... novos jogos... ... outros jogos... ... com... ... talvez jogos com pessoal... ... que vinha para ajudar... ... pessoal... ... humm... ... digam aí... ... outros jogos... ... humm... ... mentem nos comentários... ... eu vi... ... eu vi... ... eu vi... ... eu... ... eu vi... ... eu vou matar... ... eu vou matar... ... toda a gente agora... ... tudo que me apresenta... ... eu vou matar... ... e digam aí... ... que jogos aqui eram para o canal... ... para eu jogar... ... para eu gravar... ... e isso tudo... ... e... ... espero... ... que este fique bem... ... se não... ... não sei... ... e... ... pessoal... ... digam aí... ... o que se passa... ... e ganhamos... ... oh... ... 14-14... ... foi bom... ... pessoal... ... dê like... ... favorito... ... também... Eu espero que o nosso episódio seja no próximo vídeo, até lá, bye!